Bolsonaro esteve na Embaixada da Hungria, segundo reportagem do The New York Times. Isso aconteceu após a operação Tempos Veritatis, deflagrada em 8 de fevereiro pela Polícia Federal. A operação investigava uma trama para um suposto golpe de Estado no país. Como parte das investigações, o ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão do passaporte de Bolsonaro como medida restritiva, justamente para ele não sair do país. A Polícia Federal agora investiga se sua ida à Embaixada Úngara teve a finalidade de preparar terreno para uma possível fuga. Claro que será mais uma perda de tempo, haja vista que ele esteve na Embaixada. No entanto, voltou ao convívio nacional logo em seguida. Esse tipo de matéria apenas fundamenta mais uma narrativa contra Bolsonaro nesse país de polarização inútil e criminosa. O jornal sugere que o ex-presidente estava tentando uma aproximação com Victor Orbán. Primeiro-ministro da Hungria, com planos de escapar do sistema judicial brasileiro. Os agentes da Polícia Federal informaram que essa hipótese não pode ser descartada, embora não se tenha elementos que fundamentem essa tese neste momento. Após a divulgação das imagens, a defesa de Jair Bolsonaro confirmou que o ex-presidente realmente esteve na Embaixada, mas para tratar de assuntos de interesse nacional. Nos dias em que esteve hospedado na Embaixada da Hungria a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações. Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional. Ressaltou a defesa. Se é verdade que Bolsonaro queria fugir do Brasil, por que então seu retorno? A única verdade transparente, cristalina que se tem neste momento, é a perseguição brutal e sem tréguas. Talvez uma das maiores de que se tem notícia a um político na história do Brasil. É a perseguição brutal e sem tréguas.